Bom gente, com certeza esse horário que eu vou mostrar pra vocês é o melhor horário pra conseguir bons resultados no aplicativo, principalmente pras cidades grandes, como São Paulo, aonde eu atuo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Olá, meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de seis anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou mostrar pra vocês todas as minhas corridas e vou narrar o meu pensamento de estar fazendo essas corridas. Eu trabalhei, não gravei nada no meu dia a dia, mas eu vou fazer toda a narrativa mostrando as corridas, o resultado, o custo, enfim. Pra quem acompanha o canal sabe que eu estou trabalhando com um Bolt, que na verdade não é uma realidade do motorismo de aplicativo, mas como eu disse em outro vídeo, a Yala está me proporcionando uma oportunidade a eu estar trabalhando com esse carro, já que é o primeiro elétrico que eu trabalho no aplicativo. É um experimento bem bacana, até pra entender como é que funciona a logística do elétrico, a recarga, enfim. Até pra fazer um outro conteúdo que eu quero fazer, falando sobre se vale ou não vale a pena trabalhar com um carro elétrico e quando pode valer a pena e quando não pode valer a pena, que será um tema pra um outro vídeo. Hoje eu quero narrar a minha estratégia que deu muito bom, deu muito certo, foi um dia muito produtivo, beleza? Então, pra começar não esquece de deixar aquele like no vídeo e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Então vamos lá, pelo aplicativo da 9.9 fiz apenas uma corrida de R$14,28, foi a primeira do dia, inclusive ó, eu peguei essa corrida, era R$4,36, comecei R$4,30, foi a primeira corrida R$4,36, certo? R$14,28. Depois foi só Uber, ó, vamos pegar aqui ó, então comecei lá na região do Braz, é onde dá corrida, né gente? Só tomando aquele cuidado pra não ter problema, cai lá no meio e não conseguir nenhuma corrida. Depois demorou pra tocar, fui pegar só um Comfort e era R$5,20, ó, fiquei escolhendo bastante, porque só caía lá pra feirinha e eu não ia entrar lá na feirinha, né? Aí eu peguei essa corrida do centro pra rodoviária e como era cedo, R$5,20, eu arrisquei pegar essa corrida aqui ó, pra Santo André. Por mais que o valor não foi tão bom, mas tava demorando um pouco pra tocar as corridas. E aí eu pensei, como tá bem cedo ainda, eu vou lá pra Santo André e quem sabe se der sorte eu pego uma voltando, não com tanto trânsito, né? De repente de Santo André pra Zona Sul, mas acabou caindo uma corrida melhor, R$72, por mais que levou uma hora e 18, mas aí deu R$72, eu consegui voltar pra Liberdade. E aí eu já estava lá no centro, então eu queria voltar pro centro rápido, coisa que não aconteceu outro dia, eu perdi bastante tempo. Hoje já não, fui pra Santo André e já voltei rápido, né? Até porque muitos motores não gostam de ir pra lá e eu arrisquei, né? E aí eu falei, tem que arriscar, se pegar corrida longa eu vou fazer. E aí eu fiz, voltando, eu já peguei outra pra Barra Funda, também foi razoável, ó, R$34,34, deu quase R$60 por hora, porque tem um deslocamento, né? E aí eu peguei a outra, ó, no Comfort, voltando pra Bela Vista, no centro, depois eu peguei uma pra Guarulhos, e aí que foi um up também, um outro up no ganho, ó, R$70 em 38 minutos. E de lá eu não peguei nada, eu fui pro Bolsão e do Bolsão eu consegui pegar essa corrida aqui, ó, R$53 no X, mas aí acabei ganhando uma caixinha aqui, ó, R$3. Mas aí eu voltei, Zona Norte, lá na região do Tucuruvi, ó, uma corrida longa, bastante corridas longas, depois eu fui lá pra Pirituba, R$42 no Comfort Business, depois eu peguei um outro Comfort ali, ó, acabei voltando, né, pra Barra Funda, e de lá eu peguei pra Barueri, falei, é, vou arriscar. R$3,5, falei, vou pegar a transição na volta, mas eu tenho que arriscar, eu tenho que fazer, porque senão eu não vou fazer o resultado. E eu fui fazendo, gente, mesmo pagando um pouco menos de R$60 por hora, eu fui fazendo mesmo que no X, ó, R$61, levou uma hora e onze, e aí eu peguei voltando pro Ipiranga, e do Ipiranga, ó, R$4 e 13, eu terminei essa corrida lá por volta, antes das R$5 e meia. E aí, ó, eu fui pegar a próxima corrida, ó, cancelou, só R$6 e 14, levou uma hora, aqui, uma hora pra eu conseguir essa última corrida, pra eu poder bater a meta de R$500, ó, R$498 pela Uber e R$14 pela R$99, então deu R$513. Bom, então deu pra bater aí os R$500 em 12 horas, não é fácil, porque realmente o X paga menos, é mais sofrido, é mais doloroso, mas se a gente não se permitir a fazer essas corridas, a gente não consegue trazer o resultado. Então eu rodei mais, enfim, rodei mais, mas aí eu fiz o meu resultado. Quem trabalha no X e no Comfort, eu acredito, tenta sempre fechar acima dos R$2, contando o deslocamento quando sai de casa, até chegar em casa. Então, é o que eu busquei, fazer mais de R$2 por KM até chegar em casa. Enfim, deu certo, consegui bater aí em mais ou menos 12 horas, tudo bem que eu saí 4 e meia e agora são 7 e meia, eu terminei mais ou menos umas 7 horas, aí parei pra fazer a conta, análise aqui, ver sobre o meu conteúdo que estou gravando agora. Então, deu aí, no total, quase 15 horas na rua, mas eu tirei bastante o dia, né, pra fazer conteúdo, pra fazer Instagram, uns 40 minutos carregando o carro, né? Então, no total aí eu fiquei mais ou menos umas 12 horas no aplicativo. Não foi fácil, mas é perfil de X e Comfort, dá pra falar que tá satisfatório. Mas, o que eu quero dizer é, trabalhar tem que começar cedo, gente. Claro que se todo mundo começar cedo, pode ser que caia o movimento, porque aí vai ficar mais dividido. É igual o horário da noite, de antigamente dava muita dinâmica. Muitas pessoas migraram pra parte da noite, hoje praticamente não tem dinâmica mais na parte da noite, nem na madrugada. Então, gente, é assim, a gente fala, eu falo, porque realmente tá dando um bom resultado. De manhã não tem trânsito, então você faz corridas longas, corridas rápidas, que dá pra fazer no X. Coisa que, se fosse, por exemplo, 6 e meia, 7 e meia, se eu pegasse uma corrida lá de Santo André, São Caetano, Zona Sul, pro centro, com certeza daria muito trânsito, pra Vila Olímpia, e aí no X fica inviável. Então, não dá pra fazer, porque aí são corridas que pagam pouco, né, corridas de 60 reais, levando 2 horas, 1 hora e 40, aí fica difícil, né, gente. Então, até por isso também os passageiros estão começando a pedir no Comfort, muitos pedem no Comfort, porque o pessoal do X não faz, porque realmente não vale a pena, e não tem que fazer mesmo quando não vale a pena. Então, de manhã não, de manhã mesmo no X, você consegue fazer as corridas longas, porque acaba meio que compensando pelo fato de não ter trânsito, então, acaba aqui ajudando. Começando cedo, dá pra fazer um resultado melhor, porque aí você vai pegar essa parte da manhã até umas 7, 8, 10 horas, você consegue fazer um resultado legal, pega mais um pouquinho na hora do almoço, ou quem mora próxima hora também tem gente que faz dois turnos, né, eu não gosto de fazer dois turnos, eu prefiro fazer direto, porque aí já volta, já acaba a minha jornada e já volto pra casa, né. É claro que a minha intenção era de voltar mais cedo, mas enfim, esperei, esperei, demorou uma hora, e consegui fazer essa corrida aí pra bater os 500, e essa foi a minha jornada de hoje. Agora eu quero mostrar pra vocês o custo desse carro, que eu gastei hoje. Vamos lá então, eu rodei 252 km, e a média de consumo é de 16.4 kWh pra cada 100 km, essa é a média de consumo. Então, pra gente fazer a conta, vou dar uma resumida aqui, mas não sei quando que você está assistindo esse vídeo, eu estou gravando um vídeo ensinando como é que faz esse cálculo aqui de forma detalhada. Aqui eu vou dar uma simplificada, mas se você procurar no meu canal, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, você vai encontrar como calcular consumo do carro elétrico. É só procurar no Uber do Japa como calcular custo de consumo do carro elétrico, e você vai achar lá, beleza? Então, basicamente, pra você fazer o custo, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o kWh, e você vai multiplicar pelos KMs rodados, e vai dividir por 100. Aí você vai achar o consumo do seu kWh, do seu KM rodado. Isso, claro, não é exato? Não é exato. Mas é uma conta exata, baseada no marcador do computador de bordo do carro, beleza? Então, você vai pegar aqui, 252, e você vai multiplicar pelos kWh médio de consumo, que foi 16.4. E depois eu vou comentar sobre esse consumo, que esse consumo desse carro é alto. É alto pro motorista de aplicativo. Aí deu esse resultado, você vai dividir por 100, que é a regrinha de 3, gente. Eu já expliquei também no vídeo, na prática, do meu primeiro dia no elétrico. É só procurar também, eu tenho a explicação também lá, naquele vídeo. Então, eu consumi hoje 41 kWh. 41 kWh, 3 décimos. Se você multiplicar por 1,99, que é o valor que eu tô pagando pelo kWh, o custo é de 82 reais. Então, se a gente subtrair aqui, cadê o resultado de hoje? De 513, menos 82,24, dá 430, certo? Se a gente pegar aqui 82,24, que foi o custo, e dividir por 252, vai dar 32 centavos por km, certo? Bom, gente, vamos falar sobre o custo desse carro. Primeiro, a gente tem que entender que esse carro não é um carro pra motores de aplicativo, né? Você pode dizer isso, né? Mas realmente não é. Porque um carro de 280 mil reais pra trabalhar no aplicativo, eu acredito que não vale a pena. Até porque a gente tem, por exemplo, o Dolphin, que custa praticamente a metade do valor e entrega praticamente quase as mesmas coisas que esse carro entrega. Então, você vai fazer um Black com o Dolphin, que custa praticamente a metade do valor, que vai ter um custo menor, com certeza. Por quê? Porque é um carro mais leve, a bateria é mais leve, então ele vai consumir menos, o custo vai diminuir. Agora, esse carro não. Como eu falei anteriormente, em outros vídeos também, é um carro que, devido à parceria que eu tenho com a Ayala, eles estão me proporcionando esse benefício. Porque é um benefício pra mim ter a oportunidade de trabalhar com carros diferentes, trazer carros diferentes aqui no canal. E detalhe, a gente tem a oportunidade de conhecer carros diferentes também. Porque, por exemplo, pro aplicativo, eu não compraria jamais esse carro, porque eu compraria um Dolphin pra praticamente metade do valor. Mas, se fosse pra meu uso pessoal, talvez eu compraria. Porque é um carro que entrega muita potência, são mais de 200 cavalos, são 32, 32 e alguma coisa de torque. Então, é um carro que responde muito. É um carro que não te deixa na mão, tanto em rodovia, como cidade, subida. Tem um sistema de frenagem que você praticamente não usa o freio. Então, é um carro que tem muito conforto também. Então, pra uso particular, realmente ele entrega muito. Mas, não é pra motores de aplicativo. Então, se a gente olhar por esse lado, por ter uma bateria de 66 kW, praticamente, vamos dizer assim, o Dolphin, por exemplo, que é uma referência pros motores de aplicativo, ele tem dois terços da bateria que tem esse carro. Então, esse carro é muito mais pesado. Ele tem muito mais potência. Então, consequentemente, ele vai consumir mais. Pra entregar o que ele entrega de potência, de torque. É um carro que realmente a gente sente muito conforto, muita segurança, tem muita tecnologia. Eu fiz uma review, você pode procurar no meu canal, que tem os últimos vídeos lá, tem uma review falando desse carro. Tem algumas coisas que esse carro poderia entregar mais pelo valor, né? 280 mil. Poderia entregar algumas coisas, poderia entregar mais. Depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Mas é um carro que você olha, é realmente uma nave. Você olha assim, você se apaixona pelo carro. Mas tem também as dificuldades do elétrico. Pra quem não tem o Allbox em casa, pra quem precisa das estações de carregamento, realmente, independente do carro, você vai ter dificuldade. Isso porque eu tô falando da cidade de São Paulo. Agora, imaginem cidades menores. Então, é isso, gente. Vale muito a pena ter a experiência com elétrico. Eu tô adorando demais. É muito bacana, muito legal. Ter essa experiência, entender como que funciona um carro elétrico. É o primeiro carro elétrico que eu tenho oportunidade de trabalhar no aplicativo, né? Quem sabe a gente tem outras oportunidades. Quem sabe a Yala traz mais carro elétrico e realmente possa ter carros elétricos também pra alugar pros motoristas. E com certeza vai ser muito bacana se eles conseguirem fazer isso. Certo? Então, essa foi a jornada de hoje. Tá aí explicado o tamanho do consumo, né? O porquê do consumo desse carro. Mas, mesmo assim, ainda acaba sendo um custo barato pelo que ele entrega, pela potência, pelo peso dele. Eu acredito que ainda assim fica em conta. Mas não é a realidade do motorista de aplicativo, como eu mencionei. Beleza? Não esquece de deixar a sua opinião, o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão de vídeo. Que eu vou, com certeza, estar aí respondendo vocês na medida do possível. Beleza? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele like. E, claro, se você puder também, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso pra você que tá em casa. Um ótimo trabalho pra você que tá nas pistas. Muitas viagens abençoadas. Ótimos ganhos. E que cheguem em casa com saúde, segurança, alegria. E, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens ganhos a todos. E até o próximo vídeo.